Olá, gente! Eu sou o Vicente Melo, sou um cantor, compositor e ator, e tive a honra de ser convidado a trazer esse pequeno pop-up show em comemoração aos 203 anos do Teatro Arto Azevedo. Bom, vamos hoje. Essa música é uma música minha, de uma parceria minha com o nome do meu, Jair Sol Pereira, que chama-se Teolhar. É mais ou menos assim. Teolhar é uma declaração de amor, alinhando o coração. Teolhar é uma declaração de amor, alinhando o coração. Tu me deixes de esperança, criança que me faz sonhar. Essa multa por vida, que a tentação me fez provar. Vou pagar na imensidão, vou viajar no ponto teu, me faz amar em meu amor. Vou viajar no ponto teu, me faz amar em meu amor, meu amor de Deus. Teolhar é uma declaração de amor, alinhando o coração. Teolhar é uma declaração de amor, alinhando o coração. Tu me deixes de esperança, criança que me faz sonhar. Essa multa por vida, que a tentação me fez provar. Vou pagar na imensidão, vou viajar no ponto teu, me faz amar em meu amor. Vou viajar no ponto teu, me faz amar em meu amor, meu amor de Deus. Eu vou viajar no ponto teu, me faz amar em meu amor, meu amor de Deus. Essa música aqui chama-se Real Realidade. Na verdade, essa música já tinha bastante tempo. Fiz apenas uma adaptação para esse momento turbulento que a gente está vivendo. O que será que vai acontecer com o coração da humanidade? Tanta tristeza e sofrimento, ai meu Deus, quanta maldade. Tanta tristeza e sofrimento, ai meu Deus, quanta maldade. O que será que vai acontecer com o coração da humanidade? O que será que vai acontecer com o coração da humanidade? É rico voando pobre, pobre cantando maçote Alguém só vem no dia, não vão conseguir jantar E essa estalha tão bonita que chegou pra quem vai estar É uma fase, uma sabida, que o risco vai passar Vamos lá Será que aconteceu com o coração da humanidade Tanta tristeza e sofrimento Ai meu Deus, quanta maldade Tanta tristeza e sofrimento Ai meu Deus, quanta maldade É homem matando homem, criança passando fome A seca do sertão que te voa castigar É velho agora íntimo na mata a gente É pobre e saia ganancial, que risco vai parar Essa resposta está com a gente Tudo é possível, basta acreditar É só tirar esse manto do rosto Lembrar que a vida é velha e foi feita pra amar É só tirar esse manto do rosto Lembrar que a vida é velha e foi feita pra amar É rico voando pobre, pobre cantando maçote Pra ver só o tempo do rosto E cantar Essa chagação temida que chegou pra quem vai estar É uma fase, uma sabida, que o risco vai passar Laravi, laravi, laravi Laravi, laravi ai 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 Laravi, 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 laravi Laravi, laravi, laravi ai 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 ai... É homem matando fome, criança passando fome A seca do meu sertão continua a castigar É guerra no Oriente, que empurra a mata a gente É o que me segue a dança, é o que se vai parar Essa resgosta está com a gente Tudo é possível, basta acreditar É só tirar esse manto rosto Lembrar que a banda é velha, que foi feita para amar É que o roubo quanto o pobre, o pobre contando uma sorte Pra ver se ao fim do dia, eu não consigo cantar Essas chagas confinidas, que chegou para devastar É uma fácil nossa vida, que isso vai passar E vai passar mesmo Que bom que bom Vamos de terra de Lampião Bom, no sertão Calabateche Onde a seca lá padece Nas terra de Lampião Lá Calabateche Onde a seca lá padece Nas terra de Lampião Lá Calabateche Onde a seca lá padece Onde a seca lá padece Quem da baroa da terra Lá pende nos deu Maria bonita quem disse Foi lá que o amor nasceu Maria bonita quem disse Foi lá que o amor nasceu E quando chega São João Lá Calabateche Que a lago é doça pesteira Até onde a multidão Ao som da Santona Tocando o Laião Segura a dança com o Nero E a noite é de São João Ao som da Santona Tocando o Laião Segura a dança com o Nero E a noite é de São João Segura a dança com o Nero E a noite é de São João Lá, cada macho tem dor Pois é forte, tem amor Tem dor do coração É nordeste que a gente conhece Vem dar valor à terra boa Que meu Deus deu Maria bonita lindice Foi lá que o amor nasceu Maria bonita lindice Foi lá que o amor nasceu E quando chega são os mãos E agora que a doça festeira É onde é o custodão Ao som da sanfona Tocando o bairro Segura a dança, fondeiro Que a doce é de São João Ao som da sanfona Tocando o bairro Segura a dança, fondeiro Que a doce é de São João Ao som da sanfona Tocando o bairro Segura a dança, fondeiro Que a doce é de São João Terra de Lampião Chorizinho Ela é chorona Primeira namoradinha Marca a gente pra sempre Ela é chorona Ela faz seu amigo No meu aconchego Eu já sabia que você ia voltar Ela é chorona Ela faz chamele No meu aconchego Eu já sabia que você ia voltar Eu tenho um passo E me envio Pra onde eu for Justo pra onde Subiu meus pratos rolar Alguém pra dor Sinto saudade daquê O nosso amor Deixa eu ser reter O meu amor Deixa ele lá Eu quero sentir O teu calor Eu quero te namorar Deixa eu ser reter O meu amor Deixa ele lá Eu quero sentir O teu calor Eu quero te namorar Ela é chorona Ela faz chamele Ela faz chamele Chamele O meu aconchego Eu quero sentir Eu quero sentir O teu calor Eu quero te namorar Eu quero te namorar O meu amor Eu quero te namorar Eu quero te namorar Muita gente desconhece, seu larata Muita gente desconhece E o meio à noite, a lua fora do ar O açúcar nos ar, o vento do leste A aranha presta, puxando o fio da teia A ciência da vera, a aranha minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece, seu larata Muita gente desconhece Muita gente desconhece, seu larata Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rádio verdeiro É um mar grande espelho, onde as duas vão se virar Rosa amarela, o chapéu cheiro O amor é todo inteiro, o amor é o estado inteiro E a flor não tem cheiro Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, o larata vivo Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, o larata Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Vamos levar essa daqui Um grande Erasmo de Bel, o rio da decisão Música aí Muitos maranhas conhecem Vamos lá Música Pelas marginais Passaram meninos Guardando o país Houve empate aos filhos E pelas cartas em trás Os filhos a ter decisão Pediram mais Um louco, um bichinho Duque, o sal e da lama Compose de dama e carnaval Duque, o sal e da lama Compose de dama e carnaval Esqueceram as dores Esqueceram as dores Lembraram que Deus não morri A tua cor Música Belas marginais Passaram minutos de guarda no país Ordem em vacancinhos pelas catedrais Os filhos da previsão perdiam mais Por outro destino, Duque, o saí da lama Compose de dama em carnaval Duque, o saí da lama Compose de dama em carnaval Esqueceram as dores Lembraram de vez Não ouvir Aparador Vieira, ju-ju-ju-vieira Vieira, vieira Vieira, vieira Vieira, vieira Vieira, vieira Vieira, vieira Vieira É isso aí, gente. Muito obrigado. Agradeço de coração a todos vocês que dispuseram a assistir esse mini show Pocket show É a palavra pública de show Queria agradecer também à Secretaria de Estado da Cultura Ao nosso diretor do Teatro da Brasileira Valdemir Nascimento Pelo convite E, gente Lógico, a todos vocês Só um recadinho pra vocês Gente, fiquem em casa Sosseguem esse facho Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau